Hoje no gabinete do prefeito Valsir Casagrande, Cláudio Scariotti, a visita do Exército Brasileiro em nossa cidade também, para conversar, dialogar como é que está a formação, principalmente aqui na cidade de Sapezão. Primeiro, o tenente Carvalho, fala da sua visita à nossa cidade, esse comprometimento com os nossos jovens aqui da cidade de Sapezão. Essa importância do serviço militar obrigatório no âmbito do território nacional, essa nossa visita aqui é uma visita de orientação técnica que visa padronizar procedimentos no aspecto do serviço militar, principalmente voltado para o sistema do serviço militar, onde o município aqui de Sapezão se alistam jovens aqui, que na maioria das vezes são dispensados do serviço militar, por ser um município não tributário. Então, o serviço prestado pelo município é de grande relevância, porque esse jovem é um documento que ele tem que ter para conseguir caminhar na sua vida. Ele precisa de um certificado de dispensa de incorporação para arrumar um emprego, para fazer uma matrícula na faculdade. Então, o serviço prestado aqui pelo município, em parceria com o Exército Brasileiro, é um serviço muito importante. Então, a nossa visita aqui visa agradecer essa parceria, esse existente, há mais de 25 ou 30 anos, e nos colocar à disposição na Delegacia do Serviço Militar, no Posto de Recrutamento e Mobilização, lá de Cuiabá, nos colocar à disposição para atender no que for preciso e ajudar no que for necessário aqui ao município de Sapezão e região. Bom, na verdade, uma pergunta que não é de visita, mas uma pergunta que muitas pessoas gostariam de saber. Os pais perguntam, gostaria que meu filho fosse para o Exército Brasileiro, para servir a pátria, mas hoje o interior não acontece isso. Por quê? É o seguinte, principalmente aqui, o município de Sapezão é um município não tributário. Então, o que quer dizer isso? O município não tributário, o regulamento da Lei de Serviço Militar e a própria Lei de Serviço Militar, o jovem tem direito a uma dispensa, essa dispensa do serviço militar. Não é uma dispensa automática, mas todos os jovens que se alistam em qualquer município não tributário, no caso de Sapezão, por exemplo, ele é dispensado, porque o número de vagas que o Exército comporta é inferior ao número de alistamentos. Então, nós temos muito mais alistamentos do que, então, nem sempre o Exército aproveita todos esses jovens que se alistam no decorrer dos anos. Então, os municípios não tributários, a gente tem essa prerrogativa legal no regulamento da Lei de Serviço Militar de dispensar o jovem que reside há mais de um ano no município não tributário. Então, os pais, respondendo aos pais que querem que os seus filhos sirvam o Exército Brasileiro, no caso do serviço militar obrigatório, seria o filho alistar no município tributário. Um exemplo, Cuiabá, então, verificar se o município é tributário e tem que comprovar a residência. E, além disso, nós temos os concursos públicos de carreira do Exército. Então, o pai, se o filho não conseguir servir o Exército como soldado, o serviço militar obrigatório, ele tem a oportunidade de fazer o concurso da Escola de Sargento das Armas, que é a ESA, que forma sargento. Oportunidade também de fazer o concurso da SpaceX, que tem todo ano. Me parece que as inscrições até estão abertas para a ESA e para a SpaceX. Não me recordo a data, que agora é em maio. Então, é uma forma de ser um militar de carreira. Então, a gente agradece aí essa oportunidade de estar divulgando aí e tem essas formas de ingresso, de carreira, além das outras várias formas, que é com relação ao serviço de saúde. O jovem faz uma faculdade, depois ele pode fazer um concurso para médico na instituição, na Escola de Saúde do Exército. Então, tem várias formas de ingressar no Exército, além do serviço militar obrigatório. Hoje nós tivemos o pessoal do Exército aqui, o Tenente Carvalho, veio nos dar instrução, juntamente com o Fernando aqui, tudo o que o município já faz e dar mais assistência para os próximos anos, o que vai ser inovado dentro do Junta Militar do nosso município. Então, nós temos que agradecer a esse momento e estamos sempre com as portas abertas para atender tudo o que for possível do município fazer dentro do nosso Estado. Bom, Cláudio, essa importância é grande, do Exército Brasileiro estar vindo saber das condições do nosso município com os nossos jovens. Com certeza. Então, nós temos hoje uma fase de alistamento, a gente hoje é dispensado do serviço por excesso de contingente e tal, mas gostaria muito que o povo do interior, um dia, as mães que têm muitas preocupações com os seus filhos, nós conseguissem doutrinar eles dentro do Exército Brasileiro. Isso seria de uma grande revalia para o nosso município. Isso nós vamos tentar para frente, isso um dia nós conseguir, principalmente aqueles jovens que estão no caminho, que a gente não consegue doutrinar eles, seria de suma importância para o Exército, que ali você aprende o que é uma disciplina. O Exército Brasileiro está vindo para o nosso município com os nossos jovens. O Exército Brasileiro está vindo para o nosso município com os nossos jovens.